Boa tarde para você, Deus abençoe você, a sua família, Deus abençoe e Nossa Senhora traga sempre para a sua casa e para o seu lar a paz que você precisa, a paz que traz na nossa família, a serenidade e principalmente possa fazer com que esse Natal seja um Natal totalmente diferente, cheio mesmo da esperança, da esperança que se renova, da esperança que se concretiza pelo nascimento de Jesus. Gente, deixa eu falar aqui, eu quero rezar aqui nesse momento, trago aqui as intenções, rezo hoje, quero rezar hoje, gente, pela alma da Dona Yolanda, Dona Yolanda, Dona Yolanda, Oi? Mãe do Joaquim, né? E sogra da Olga Castro, viu? Tá certo? Rezamos pela Dona Yolanda. E eu quero rezar aqui com muita, né? Também bastante triste porque ontem faleceu a mãe do nosso repórter, o Hugo, o Hugo Rocha, o nosso repórter, tá trabalhando conosco, o repórter da Rede Vida e a mãe dele ontem, Dona Aparecida Simone Santos Rocha, Aparecida Simone Santos Rocha, faleceu ontem, jovem, faleceu ontem. Nós rezamos por toda a família e principalmente pelo Hugo, né? O Hugo que tá trabalhando conosco aqui como repórter aqui, tá certo? Rezamos. Mas eu quero lembrar também hoje, gente, lembro hoje também do aniversário, aniversário da Alvina Ulisses, ou da Alvina. Deus abençoe aí, ó. Deus abençoe a Alvina que faz aniversário hoje. Deus abençoe. Quero lembrar também aqui hoje que hoje é aniversário de ordenação do Padre Fábio. Padre Fábio, 21 anos de ordenação do Fábio. E também ordenação, hoje faz 21 anos de ordenação do Padre Marcelo, eu que tá na paróquia Nossa Senhora da Candelária aqui em São Paulo. E hoje é aniversário de quatro anos de ordenação do Diácono Monge, Diácono Antônio Monge, que trabalha comigo na minha paróquia, o Diácono da minha paróquia. Rezo com você nesse momento e peço, né, nas intenções, nas intenções que vocês apresentam enquanto a gente reza o texto. Você pode mandar suas intenções, se você estiver acompanhando a gente pelo YouTube, você manda a sua intenção, aliás, você entra no youtube.com, barra Juntos da Rede Vida e coloca a sua intenção aí enquanto a gente estiver rezando, tá bom? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o ponço Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Salve Maria, filha de Deus Pai, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria, Mãe de Deus Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria, esposa do Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Hoje nós vamos rezar contemplando os mistérios luminosos. E o primeiro mistério luminoso que nós vamos contemplar? Está caindo em ligação? É o batismo de Jesus no Jordão. A gente está tentando falar com a Miriam Costa da Silva, a Miriam da Maceió, a Lagoas, a gente está ligando e está caindo a ligação, mas nós vamos tentar. E hoje até é aniversário do marido da Miriam, viu? A gente quer rezar com ela aí, ó. Tá bom? A gente vai tentar, enquanto isso eu vou rezar o Pai Nosso, e a gente vai tentando, viu? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Conseguiu? Ela tá na rua. Tá na rua? Oi, Miriam. Boa tarde, Miriam. Boa tarde. Miriam, seja bem-vinda aqui na Rede Vida, muito obrigado por rezar com a gente, viu? Tá. Tá, obrigada. Você vai rezar com a gente, né? É. Escuta, vamos rezar então junto aqui, ó. A gente tá rezando nas suas intenções, você quer lembrar mais de alguém pra gente rezar com você? O meu marido que tá fazendo, tá fazendo anos hoje, tá fazendo 85 anos. 85? O nome dele é... 85. O nome dele é Miguel Campos. Seu Miguel, olha aí que Deus abençoe. Vamos rezar por ele. Vamos rezar então pelo seu Miguel, principalmente nesse dia de hoje, viu? Vamos, Miriam, rezar então, assim, ó. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogada por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Dona Maria, você me chama outro dia? Chama? Chama. Porque tá muita zoada. Tá, Dona Maria. Dona Maria, fala uma... Dona Miriam, a gente tem muita gente que quer rezar nesse momento, né? A gente tem muita gente que deixa o nome pra rezar nesse momento. Mas se a senhora não quiser rezar, não tem problema, não. A gente reza outro dia, não tem problema, não. É porque tem muita gente na fila, né? Muita gente na fila. E quando a gente combina com a pessoa, é pra pessoa estar preparadinha em casa pra rezar, tá bom? Tá certo? Mas se a senhora não quiser rezar agora, não tem problema. Não tem problema, tá certo, tá ótimo. Tá bom? Eu rezo em casa, quando eu chegar, é a intenção. Tá certo. Tá certo, obrigado. É a primeira vez que nós somos rejeitados pra rezar, gente. Olha aí, tá bom? Olha aqui, eu vou explicar até. Tem muita gente querendo rezar com a gente. Muita gente querendo rezar com a gente. E tem muita gente, uma filha enorme de pessoas que querem rezar, né? E geralmente quando a pessoa deixa o nome, ela tem que se preparar, ela tem que se organizar em casa. A oração é uma coisa séria, né? Não é uma brincadeira que a gente faz aqui na Rede Vida, não, viu? Não é uma brincadeira assim, ah, vou rezar como se fosse qualquer coisa, não, né? Aí eu estar diante de Deus é algo que faz com que a minha vida seja transformada. Então, a oração não é somente uma repetição de palavras. A oração não é somente uma repetição de fórmulas de oração. A oração é comunhão com Deus, né? Comunhão com Deus, tá bom? Então, todos vocês que participam com a gente nesse momento, façam desse momento um momento sério mesmo, sério. Pra gente levar as coisas na vida da gente a sério. E a gente tem que levar o nosso relacionamento com Deus muito, muito a sério, viu? Vamos rezar então. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós vamos rezar agora, contemplando o segundo mistério e a gente vai rezar contemplando as bodas de Caná. Aquele momento em que Jesus realiza o seu primeiro milagre e ali a intercessão de Nossa Senhora. Eu quero rezar com a Maria da Conceição, Maria da Conceição dos Santos de Souza. Maria da Conceição é da cidade de Cristianópolis, no Sergipe. Conceição, boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda e muito obrigado por estar conosco aqui na Rede Vida, viu? Obrigado. Para mim é um prazer ter o Senhor na minha casa. E eu fico muito feliz de ter você aqui com a gente, viu? Deus abençoe muito você, a sua família toda, viu? Conceição, para quem que nós vamos rezar, Conceição, esse terço? Primeiramente pelo fundador da Canção Nova que Deus levou, né? Isso, verdade, bem lembrado. Ele vai ser sepultado hoje, né? E depois para a minha família, meus filhos, minha família é grande, padre. Isso. Tenho nove filhos e tenho 26 netos. Olha que beleza. Para rezar por todos eles e para o Senhor também. Amém, muito obrigado, bem. A senhora é muito carinhosa. Vamos rezar, então, assim, Conceição. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Por pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixe sair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, seja agora e sempre, por todos os séculos, amém. Ô Conceição, quem que rezou com a gente aí? Foi meus dois filhos, Jorge e João. Jorge e João, um abraço para vocês, Deus abençoe, muito obrigado, viu? Muito obrigado por rezar com a gente. No terceiro mistério, nós vamos rezar contemplando a proclamação do reino. E eu vou rezar esse terceiro mistério com a Poli. Poli, Poli. Olha aqui, gente, olha que beleza. Deixa eu falar uma coisa, a Poli trabalhou com a gente muito tempo aqui na Rede Vida, né, trabalhava junto da Dani Pink, né, e hoje a Poli mora na Inglaterra, né, casal, tá lá com o seu marido, vivendo e muito... E veio visitar a gente aqui, passar o Natal aqui. Obrigado pela sua visita aqui, viu? Eu já falei, padre. Mais perto, você trabalha em televisão, menina, o que é isso? Mas eu trabalhei por trás das câmeras, padre. Trabalhei lá do lado do Rodolfo. Obrigado, viu? Obrigado por estar aqui com a gente, viu? Não tem, cara, eu agradeço. Será que ele... Deixa eu ver, ligo... Tá off. Tá off. Eu tenho que me ligar. Aonde que é aqui, aqui, ó? Ah, não. Ela, agora sim. Agora sim. Agora sim, tá? Agora sim. Não, tava mute. Mas não tem problema. Como fala em inglês? Mute, sim. Mute, mute, mute. Ya. Ya. Bom, quer lembrar de alguma intenção, Poli? Ah, eu quero pedir, então, pelos meus pais, meu marido. Isso, isso mesmo. E também pra avó Landinha, que ela tem 99 anos e acompanha a Rede Vida todos os dias. Que beleza, 99 anos, que coisa linda. A avó Ana, a avó Renato, a família toda do meu marido. Ah, que beleza, que beleza. Seu marido, o nome dele? Renato. Ah, é Renato? É, o vô dele é Renato e ele também. Ah, é Renato e Renato. Olha que beleza. Vamos rezar, então. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigado, padre. Obrigado pela visita, sobretudo pela visita. Olha aí que beleza. Viu? No terceiro, no quarto mistério, nós vamos contemplar a transfiguração de Jesus. Vou rezar com o nosso amigo Caléu, o Caléu Leonardo Veriz, estava com saudade do Caléu, olha aí ó, de cristalina em Goiás. Oi, Caléu, boa tarde. Oi, boa tarde, padre, é sua benção. Deus abençoe você, Caléu. Estava sumido, Caléu, faz tempo que eu não falo com você. Ah, eu também, eu estava com saudade. Eu também estava com saudade. Ô, Caléu, para quem que nós vamos rezar? Sua irmãzinha está aí com você também, para a gente rezar junto? Ela está aqui, mas antes eu queria te falar que hoje minha mamãe ia rezar. É sua mãe? É, é por uma graça recebida, só que ela teve que sair para trabalhar em outra cidade, porque ela trabalha no IBGE. Ô, Caléu, mas você reza por ela, né? É, isso que é bonito. Você vai rezar no lugar dela e agradecer também, né? A graça que ela recebeu, que deve ser muito importante para vocês e a gente vai rezar por ela, tá bom? Tá bom. E você... Pode falar, pode falar. Eu vou pedir pelo senhor, que ontem você ficou meio doente. Que gracinha. Eu fiquei com um rouco mesmo. Ah, você é muito garinhoso, Caléu. Obrigado, viu? De nada eu vou pedir, viu? De nada eu também vou pedir por toda a rede de vida, é para a minha mamãe e um feliz Natal para toda a rede de vida e para você. Obrigado para você também, para sua mãe, para sua irmãzinha. Obrigado mesmo, viu, Caléu? Vamos rezar assim, ó. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dar hoje, perdoar-nos as nossas ofensas, assim como nós, que somos de abençoção, ofendidos. E não nos deixeis sem tentação, mas nos venham do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, salvei por nossos pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, abençoa os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, salvei por nossos pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, salvei por nossos pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, salvei por nossos pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, abençoe os nossos pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, abençoe os nossos pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Calé, muito obrigado Qual é o nome da sua irmãzinha? Esqueci o nome dela É Mary Jane Olha, gente, presta atenção São duas crianças, Mary Jane e o Calé Rezando com a gente E olha, com alegria, né? Com vontade, olha que bonito Entusiasmadas pelas coisas de Deus E eu vou dizer uma coisa Isso é o sinal de que uma família é criada na fé Na fé A mãe não tá lá, não A mãe foi trabalhar Os dois lá, os dois em casa Ligaram, conversaram e fizem rezar Obrigado, Mary Jane E obrigado, Calé Muito obrigado mesmo Olha que coisa linda, viu, gente? No quinto mistério nós vamos contemplar A instituição da Eucaristia Eu vou rezar com a Maria Cristina Maria Cristina Lucas da Silva Campos Maria Cristina de Leopoldino e Minas Gerais Ô, Maria Cristina, boa tarde Boa tarde, padre Seja bem-vinda, Cristina Deus abençoe você Obrigado de estar com a gente aqui, viu, bem? Amém Pra quem que nós vamos rezar esse terço? Pra toda a minha família Especialmente pro meu filho Isso Luiz Felipe Rayane Isso Por todas as graças e livramentos que eu recebo todos os dias Isso Por todos os enfermos e todas as almas Pela saúde da minha mãe, o Vando e o Valdemar Isso Pelos meus vizinhos E os familiares Que... Das pessoas que estão fazendo comigo a novembro de Natal Opa, que beleza E por todas as... A família Canção Nova, né? Pelos missionários É verdade Que Nossa Senhora Dê o consolo e o conforto e força É verdade Que eles seguirem em frente Com certeza Lembrando do falecimento do Monsenhor Jonas Abib Fundador da Canção Nova A gente lembra que Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Muito obrigado, Deus abençoe você, viu Maria Cristina, toda a sua família, todos aí da sua casa, viu Nós vamos rezar agradecendo a Nossa Senhora, rezando assim Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve A vós, Bradamos, degredados, filhos de Eva A vós, suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas E depois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos nos vouvei E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa, doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo É mais tarde, ó, mais tarde, porque três horas tem Bendita Hora Bendita Hora, a gente vai estar junto aqui, ó Hoje vai estar muito bom, e hoje no Bendita Hora também tem uma novena de Natal Mais um dia da novena de Natal Seja mais esse dia todo em louvor à Virgem Maria Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém A unção de Deus